Chega aí, parceiro, é tudo isso que eu quero fazer Hoje vou voltar de madrugada Sei que ela vai ficar comigo Hoje meu anção não tá com nada Vou beber cerveja com os amigos Ela não tem culpa dos meus filhos Ela não conhece meu passado Quando ela me abraça e me deixa Eu vou adicionar o estado Se quem tem que agarrar com ele, vou dar pra sujeito Do outro lado da cidade tem Alguém que me deixa dividir Uma descrição com o amante A outra descrição com o marido Se eu tivesse vindo com as tuas Não restaria nesse embaraço Vou ter que fazer só uma pele Porque não acho que não é o que eu faço Hoje vou voltar de madrugada Sei que ela vai ficar comigo Hoje meu anção não tá com nada Vou beber cerveja com os amigos Ela não tem culpa dos meus filhos Ela não conhece meu passado Quando ela me abraça e me deixe Meu coração se amou Após um pouco de abertura Vamos lá galera Do outro lado da cidade tem Onde é que eu tenho Lindo demais Uma descrição Isso é o que? A boca Jesus Jesus